Olha só minhas amigas, meus amigos, tem pra você aqui moda feminina aqui pra você, tem juvenil e tem adulto De 10 e de 15 reais pra você, olha só, tem esse aqui, esse é o juvenil, quantos anos aqui? 13 anos, 10 reais aqui né jovem, o vestido aqui é 10 também, 10, olha gente, 10 também aqui ó Mãe e filha aqui ó, muito legal, mãe e filha 10 e 10, aqui a gente tem de 10 também Olha só pessoal, muito bom hein, pra você que chega se liga então, lá em cima eu tenho aqui peças de 10, de 15 reais É calçadão Miguel, mas sempre com os melhores preços aqui, as melhores indicações, por gentileza, chega naquele like Vem compartilhando que aqui tá top pessoal, só tem preço bom de verdade aqui A JL Modas está aqui então esperando você, 0819-9510-1032, 0819-9634-8918 Calçadão Setor Branco, Rua D Box, 73 ao 75 Pra você que está chegando aí então, a JL Modas está aqui Ô jovem, o envio aí é quantas peças hein? 10 peças 10 peças, gostei das peças aí, preço bom Esse é o caneladinho né? Caneladinho Caneladinho É mãe e filha, não é isso? Gente, juvenil pra você aqui ó, veste 13 anos A mãe aqui de 10 reais e 10 reais Tem variedades aqui também hein pessoal Olha só assim esse padrão hein? Top demais Pra você que chega aí então, no caneladinho tem macaquinho, tem vestidos, tem conjuntos Gente, bom demais Olha só, o conjunto ali de saia, o milho ali, tá de 15 reais Beleza? E o resto é tudo 10 Bom demais hein? Se liga, compartilha e fala que viu aqui no Marcos Vendas Soritama e região pessoal Confere com a gente Top demais E aí? Caneladinho, show hein? Se liga e compartilha É você daí nós aqui, conferindo, super fornecedor Mais um contatinho aí pra você, mais uma vez aí Pra você tirar aquele print E levar pra sua confecção Na indicação aqui Do Marcos Vendas Soritama Tamo junto com você, compartilha Olha só minhas amigas Pra você chegando aqui então Gente, trazendo aqui um fornecedor com segunda pele de 5 reais Gente, preço único Qualquer uma dessas peças aqui é 5 reais pra você Olha o short, as blusas Ao preço de 5 reais Olha a regatinha aqui ó Pra você, de 5 reais Aqui é 5 Olha o tamanho do short De 5 reais também Gente, estou aqui no calçadão A minha amiga tá por aqui O envio é quantas peças, hein? Partido de 10 peças 10 peças Pra o Brasil inteiro Pra o Brasil inteiro Pessoal, se liga aí então Segunda pele e os tamanhos aqui Que tamanho? P ao GG P ao GG Esse tecido aqui é o que? Microfibra Microfibra, né? Microfibra P ao GG Com renda e sem renda Com renda e sem renda Fala com a minha amiga aqui, pessoal Trazer aqui a DA Segunda pele Está aqui no Moda Center Santa Cruz Calçadão Miguel Reis Tem sempre os melhores preços por aqui E você, por gentileza Deixa aquele mega like Compartilha aí, gente Tamo junto com você aqui ó 0819 94098327 Calçadão Setor Branco Ruaí Box 84 Segunda pele Pra você No padrão aqui Eu tenho No Moda Center Santa Cruz Então vem chegando Se ligando Compartilhando Que a gente está por aqui Beleza? Minha amiga está aqui 10 festas Faz envio aí Nas discussões Abraçar aqui O jovem aqui também Essa aí é a fera aí Ó, o Michel Santa Cruz É por aqui também Beleza? Sega aí a fera aí Valeu Meu amigo aqui O Michel Santa Cruz Sega aí esse jovem também Michel Santa Cruz Rapaziada Se liga aqui então Minhas amigas Confere aqui Segunda pele De 5 reais No preço bom Pra você vender E ganhar dinheiro Aí na sua região Na sua cidade Se liga aqui Nesse fornecedor Do calçadão Miguel Reis Esperando você Bom demais pessoal Olha só meu povo Chegando aqui com você No Moda Santa Santa Cruz Pessoal Chegando aqui no setor azul Eu vou trazer aqui Esse fornecedor Com esse jeans Top Padrão aqui Fornecedor de confiança A Pluxi Jeans Está aqui esperando você Então já Vai chegando naquele Mega Like Por gentileza Compartilhando Chegando no like Porque a gente tem Pra você sempre ótimos Fornecedores e dicas Se você quer encontrar Aquele fornecedor top Quer ganhar dinheiro Aí na sua região Com nossas indicações Vendendo roupa Então segue nossas dicas aqui Que temos sempre As melhores pra você Olha Sem calças aqui Beleza Tem aqui os shorts Saias Ao preço de 35 reais Essas peças aqui 35 reais O macaquinho aqui Está ao preço de 45 reais Gente Olha só Esse aqui Lindo demais Os macaquinhos aqui Para você De apenas 45 reais Shorts Calças ali De 45 E shorts De 35 reais Preço Preço Pra você levar Pra sua loja E fazer sucesso Já esse contatinho Pra você pedir Mercadorias Fornecedores Está aqui Setor Azul Rua J Box 101 0819 9207 35 3599 Eles estão aqui Esperando você Com jeans premium Pra você chegar 10 peças Já faz envio Aqui nas excursões Beleza 10 peças Excursão Beleza 35 reais Olha o box Olha o box Olha o box aqui Rua J 101 Tem aqui As saias Com brilho Também Ao preço De 35 reais 35 reais Saias Com brilho Plux jeans Tem pra você Esse padrão Top Gostei desse short Lindo Assim também Tem a saia Também Saia com cinto Calça com cinto Também E você Conferindo com a gente Deixa aquele Mega like Vai compartilhando Que aqui É padrão De qualidade Pra você Conferir aí Na sua loja Beleza O instagram Dez aqui Plux jeans Beleza Plux jeans 101 Está no instagram Também E você Conferindo com a gente Aqui Bom demais Confere Compartilha E fala Que viu no marco Venda Sra. De tamanho Região Beleza Top demais Se liga aí Gente Deixa aquele Like Vem conferindo Comigo Sempre ótimas Dicas De fornecedores Olha só meu povo Trazando aqui Pra você Mais um fornecedor Aqui no calçadão Miguel Reis Pessoal Se liga aí Então Estou trazendo Pra você Peças De dez reais Um caneladinho Eu tenho Pra você Vestidos De dez reais Minhas amigas Se liga aqui Então Esse fornecedor Está aqui Com roupas Num caneladinho Olha o padrão Aí pra você Dez reais Qualquer uma Dessas peças Eu vou deixar Já esse contatinho Aí pra você Que se liga Com a gente Pô gentileza Deixa aqui Do mega like Aí pessoal Compartilha Também A Fortalecei Nosso trabalho Aqui No canal 0819 9940 7300 Esperando você No calçadão Miguel Reis No setor branco Rua C Box 80 Ala 2 Está aqui Então esperando você A Mônica Fashion Beleza Não perde o tempo Aí Fala que viu Aqui no Marcos Venda Solitano Tem peças Dez reais Para você Nesse fornecedor Gente São vestidos No caneladinho Forrado São forrado Aqui Bem legal E o envio Aqui é dez peças Excursão E transportadoras Olha só Muito bom Para você Que chega Se liga Então Deixa aquele like Vem compartilhando E conferindo Com a gente A Mônica Fashion Esperando você Em Santa Cruz No calçadão Olha só Minhas amigas Trazendo aqui Para você Um fornecedor De jeans Pessoal Gostei do preço Já falando Para você Aqui Que esse preço Aqui está bom Olha as calças Que eles tem aqui De 32 reais Aqui Gente 32 reais Que a gente Tem encontrado Aí São bermudas Uma calça Dessa aqui Por 32 reais Está bom Esse preço Pessoal Olha só São vários lavados Também Lavados Gente 32 reais Eu achei jeans Aqui para você Em Santa Cruz No calçadão A Durabend jeans Está aqui As bermudas Sabe quanto 25 reais Verso até que tamanho 46 Um envio Quantas peças 10 peças Faz correios Correios também Pessoal Para você Aqui 25 reais São as bermudas Olha as bermudas Olha os lavados Para você Aqui Desse fornecedor De 25 reais Bermudas Assim Padrão Diferente Eu vou mostrar Aqui que eles Estão No calçadão Miguel Arraes Esse tour Aqui Para você Aleatório Para você 0819 9982 4080 0819 82 17 0176 Esperando você Aqui no calçadão Miguel Arraes Aqui No setor Branco Rua D Box 67 Olha só O box A Duraben Jeans Está aqui Então Com bermudas E calças Esse preço Aqui Eu digo a vocês Está bom demais De 32 Tem a jog A jog Está quanto 35 35 Isso aqui É a jog 35 reais Jeans Tecido Muito bom Gente Se liga aqui Jeans Padrão Para você Esse aqui Já é para entrega Já é entrega Pessoal Muito bom Tem entregas Ali Para você Então Vem se ligando Vem compartilhando Deixa aquele like Para fortalecer Nosso trabalho Mais uma vez Contatinho Para você Não perde tempo Leva já Para a sua confecção Esse fornecedor Com moda masculina Em jeans Beleza Estamos juntos Com você